No vídeo de hoje eu estou com vocês Porque, porque vai ser uma coisa que Tipo, não vai ter um vídeo Vai ser uma coisa que eu quero falar com vocês Muito importante, que é muito legal pra vocês Quem ama é muito legal Porque voltou o canal Gente, eu tô aqui Tô muito animada, eu vou ter um canal Voltou o canal Tô de trancinha Tô fofinha, meu Deus Eu vou comer, mas eu vou falar com vocês E já vai deixando aquele like Se inscreve no canal aqui embaixo E bora pro vídeo Fui Gente, voltei O canal voltou Então, deixa o seu like se você não deixou De 5 minutos 5 4 3 2 1 Deixa o seu like Se inscreve no canal Muito parabéns, Tati Parabéns E eu vou dar Comenta aqui embaixo nos comentários O que é que eu posso fazer de vídeo E amanhã vai ter vídeo Que eu comprei uma cabaninha E eu não posso falar E eu não posso falar nenhuma pista pra vocês Porque é surpresa pra vocês também E amanhã vai ter vídeo novo Quando chegar na escola Porque minha mãe vai trazer a cabaninha Comprei uma cabaninha E eu não vou falar nada pra vocês Só quando eu for amanhã, bebezinho Mentira São grandinhas já Tô vindo das coisas Então, gente E vai ser muito legal E... É isso Que eu ia falar O canal voltou mesmo Só pra vocês ficarem ligadinho No meu vídeo Tá E se você... Gente, eu sei Gente, se você estiver deitado Comenta aqui embaixo Se você estiver descalço Comenta aqui embaixo Se você estiver sentado Comenta também Comenta Hashtag Tô sentado É, hashtag Tô sentado Se você tá deitado Hashtag Tô sentado Se você tá em pé Hashtag Me pegue Se você está sentinela Hashtag Sentinela Então, gente Esse foi o vídeo Também que vocês tenham gostado Muito, ó Beijinhos Fui Tchau, tchau